Senhor Presidente, Senhor Estado de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dizer que para o PSD, embora o requerimento tivesse explicitado que queríamos ouvir o Senhor Ministro das Finanças, para nós é absolutamente igual ouvir o Senhor Ministro ou o Estado de Estado de Tesouro ou o Estado das Finanças, aquilo que for mais qualificado aqui para nos responder a esta questão em particular, ou que tiver mais informação, que a nossa prioridade é de facto resolver a situação do alfeito, esclarecer a situação do alfeito e até nesse sentido poder ajudar o Senhor Ministro da Defesa Nacional a resolver esta situação de tesouraria. Nós começamos o dia, esta comissão começou o dia na Escola de Fusileiros, tivemos a oportunidade de ter uma manhã interessantíssima, onde também vimos algumas das capacidades da nossa Marinha, o que ainda aguça mais a necessidade desta audição, porque nos relembra a importância da Marinha nestes últimos 700 anos, relembra-nos a importância do alfeito nessa, nos últimos 81 e essa relação que sempre existiu entre a Armada e aqueles que faziam a sua, a reparação das suas embarcações e a sua manutenção. Sr. Estado de Estado, o PSD pediu a sua presença no Parlamento depois de um caminho que foi feito, portanto, trata-se da última rácio quase em relação a esta questão da arsenal do alfeito. Nós tivemos notícias positivas na anterior sessão legislativa, depois notícias positivas que não se concretizaram, tivemos respostas mais concretas no momento e menos concretas no outro, tivemos antecipação de um mandato no Conselho de Administração da Arsenal do Alfeito para apresentar, segundo o Ministério e a IDD, um plano para o futuro com a nomeação de um novo Conselho de Administração, tivemos de seguida, e passado poucos meses, penso que seis ou sete, a demissão do Presidente desse Conselho de Administração, a nomeação de um novo Presidente do Conselho de Administração, de uma nova Administração, e ouvimos, o ser Ministro da Defesa Nacional, ouvimos esses vários Conselhos de Administração e sempre se falou de um plano para o futuro que acabou por nunca ser muito claro para nós, mas havia, o plano não era claro, mas havia coisas que eram claras. E aquilo que era claro é que é preciso investimento nacional do alfeito que, e tenho o ser Ministro de uma pessoa séria e empenhada, estava a ser negociado ou conversado, como quiser, com as finanças, aguardávamos uma resposta positiva para os investimentos que viabilizam a arsenal do alfeito SIA, como sabe, a participada do Estado, mas, na realidade, aquilo que acontece é que, e se me permitem, Sras. e Srs. Deputados, o desabafo, vi quase o ser Ministro da Defesa Nacional, a pedir-nos ajuda no sentido de remarmos todos para o mesmo lado e podermos também pressionar um bocadinho o Tesouro para resolvermos esta situação. Eu acho que não vale a pena aqui discorrer sobre o respeito que devemos ter pela Armada, pela história da Marinha, a importância estratégica desta instituição. questão, aliás, o plano do Engenheiro Costa e Silva aponta o mar como uma das grandes prioridades, mas aquilo a que temos assistido é que há uma série, desde 2017, quando o seu Ministro da Defesa Nacional anunciou a remodelação da Ponte Cais e a ampliação da DOCA-SECA, que são os investimentos que são necessários e orçados entre 15 a 20 milhões de euros. Nós temos vindo a adiar, aliás, o Governo tem vindo a adiar essa questão e aquilo que tem acontecido na Arsenal do Alfeite é um definhamento total, quase até a canibalização das embarcações. Em 2017, o Presidente da República visitou o Arsenal do Alfeite e dizia se estou aqui é porque existe futuro. Em 2018, o Presidente da República Angolano, acompanhado do Ministério do Ministro da Defesa Nacional, foi ao Alfeite, assistiu a briefings, assistiu às capacidades. Curioso que o nosso assessor de comissão dizia, com alguma graça, não tem graça nenhuma, que se hoje visitasse, os navios estavam, as embarcações estavam exatamente no mesmo sítio que estavam em 2018, porque de lá para cá não se conseguiu sair nenhuma, nenhuma embarcação de lá, nem nenhuma tarefa foi, das maiores que lá têm, foi cumprida. Em 2021, e é curioso, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao Arsenal do Alfeite, anunciou um investimento de 252 milhões de euros e eu sinceramente pensei que esta audição tinha ficado sem efeito porque dentro desses 250 milhões de euros cabiam uma verba considerável para investimento no equipamento Arsenal do Alfeite, mas nenhuma foi ingenuidade política da minha parte pensar que isto estaria resolvido. E é nesse sentido que nós chamamos cá o responsável das finanças para percebermos se as negociações que têm vindo a ser feitas entre o Ministro da Defesa Nacional e as finanças nos vai levar a bom porto e se vamos ter estes investimentos que são absolutamente cruciais para a Arsenal do Alfeite. Já depois de termos pedido esta audição há uma notícia que tomo por verdadeira, que é absolutamente ilustrativa da dificuldade que se vive hoje na Arsenal do Alfeite. Falam em canibalização da Fragata Vasco da Gama. Ela está lá a aguardar porque não tem espaço, a tal necessidade da doca seca e outros equipamentos para se poder proceder a essa reparação e enquanto está lá ela está a ser canibalizada porque não há tesouraria nem há investimento. O Sr. Presidente, estou a acabar, o Sr. Presidente do Conselho da Administração, o Dr. Zé Luís Serra, já nos trouxe algumas novidades na última audição, veio-nos dizer que encontrei um empréstimo para não haver o sujeito da tesouraria. Estou a terminar, Sr. Presidente. E que, para evitar situações como aquelas do final do ano passado em que havia salários em atraso, o sítio de esferas em atraso. Agora, isso não resolve a situação e é por isso que chamamos o Sr. Secretário de Estado para perceber se há futuro imediato que o Nacional de Alfa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Miguel Cruz, Secretário de Estado do Cusouro, mais uma vez, muito obrigado pela sua responsabilidade por aqui estar e tem a palavra para responder. Dispõe de 8 minutos, pedia que fosse tão... procurasse cumprir tanto quanto possível o... depois vai ter mais vezes para voltar ao assunto. Muito obrigado, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Enfim, eu não sei se poderei concordar com essa indicação de que tanto faz ouvir o Secretário de Estado do Cusouro ou o Ministro das Finanças, mas enfim, naquilo que eu puder ajudar. E eu iria fazer, de facto, uma intervenção inicial que vou tentar que seja, de facto, o mais informativo possível para depois, enfim, nos concentrarmos nas questões que são colocadas e aí, enfim, esclarecer os temas que, enfim, que possam não ser cobertos ou os esclarecimentos necessários para olhar também um bocadinho aqui para o futuro do Arsenal do Alfeite. Muito bem. Então, o Arsenal do Alfeite, criado em 1927, foi, em 2009, através do Decreto de Lei nº 33, transformado em empresa. Uma vez que o tema da atualização tecnológica e da concomitante abertura ao exterior era considerado como um fator crítico para a sustentabilidade concorrencial da empresa já então em 2009. Nesse Decreto de Lei nº 33 pode ler-se, em virtude dos significativos investimentos de reestruturação e modernização que terão de ser realizados pela nova entidade e cujo financiamento deve ser maioritariamente obtido no mercado, é permitido à sociedade agora criada, exercer outras atividades. E ainda, a nova organização deve reger-se por sólidos princípios do interesse económico geral e das boas práticas empresariais e da concorrência. Em 2020, a empresa foi integrada na IDDSA, novo holding para as empresas do setor da defesa, com o objetivo de promover a internacionalização e a competição global das empresas do setor, bem como estimular a participação em projetos europeus. Esta organização apontava precisamente para uma maior abertura da atividade de natureza concorrencial das empresas, incluindo a Arsenal Dual Fate, bem como a sua participação em projetos integrados, permitindo acompanhar a modernização do setor, ter acesso a mecanismos de financiamento diversos, através de projetos inovadores e colaborativos e ainda desenvolver uma atividade de natureza formativa. O Programa de Governo fixa, aliás, como objetivo estratégico, a internacionalização da economia da defesa, apostando nos clusters nela participantes, desde logo as áreas da construção e reparação naval, sensores, controles, comunicações, sistemas avançados de simulação e treino. Pretendia-se ainda que a empresa pudesse reduzir a sua dependência dos contratos com a Marinha, contratualizando com players internacionais e alargando a sua capacidade concorrencial no mercado em que a consolidação tem sido resposta a situações de excesso de capacidade. Para o efeito, a ligação da Arsenal Dual Fate a outras empresas participadas pela IDD, como a Edisoft ou a ETI, seria essencial. A pandemia de Covid-19 veio, em muito, perturbar os contactos internacionais e o desenvolvimento de projetos de natureza conjunta, bem como aumentar a incerteza associada ao planeamento de projetos. Isto num contexto de redução da procura de capacidade instalada, que se vinha verificando há alguns anos. Já em 2009, fora previsto um investimento de 70 milhões de euros, que pretendia endereçar, à data, dificuldades e constrangimentos a nível da capacidade operativa. Tal não foi realizado até o momento e tem sido este Governo a procurar, apesar das dificuldades dos anos 2020 e 2021, dar o enquadramento necessário a um plano estratégico para o Arsenal Dual Fate. Se as infraestruturas, com uma implantação de 36 hectares, por um lado parecem ser adequadas para a dimensão da procura que se vai verificando, até porque neste momento há capacidade instalada não utilizada, por outro, têm vindo a chocar com programações de trabalhos plenas de incerteza. Sem prejuízo de necessidades de atualização, em função da evolução pontual da procura, importa ainda equacionar se as necessidades imediatas de docagem podem ser, pelo menos parcialmente, supridas por recurso a outras instalações existentes nas proximidades, e que atualmente representam excesso de capacidade, e esta questão deve ser ponderada em função do tempo necessário, para a realização de qualquer investimento e para que não se prejudique ainda mais a capacidade de resposta. É certo que, para outro tipo de procura que a empresa pretende captar, pode justificar-se, e tem vindo a ser apresentada pela gestão, a necessidade de investimento e atualização das infraestruturas, sendo importante conjugar este investimento com a implementação da estratégia, nomeadamente internacionalização. A estratégia deve determinar o investimento, e não o inverso. Esse investimento tem vindo a ser apresentado como tendo quatro componentes essenciais. Capacidade docagem, tecnologia e inovação face à complexidade crescente dos navios a intervencionar, ambiente e energia, nomeadamente para evitar riscos ambientais, e capacitação e formação de recursos. A Arsenal do Ofeito veio recentemente preconizar um primeiro ciclo de investimento, muito condicionado pela capacidade instalada para servir o cliente marinha portuguesa, e que consiste na atualização dos processos, aprofundamento de competências e resolução do déficit tecnológico. Como refere a própria empresa, nesse período será determinante uma aposta clara em parcerias que assegurem o recurso ao outsourcing para aumentar a capacidade disponível, assim como para a capacidade de criação de um ecossistema de inovação e criação de valor. Eis uma questão essencial. Qualquer necessidade de investimento passa necessariamente por um planeamento de capacidade e pela perspectiva de desenvolvimento estratégico, devidamente testada nas suas diversas componentes, empresarial, financeira e comercial, sob pena de contribuir para o maior desequilíbrio da circulação económica e financeira da empresa. Os recursos humanos disponíveis tiveram uma redução de mais de um quarto entre o período de 2009 e 2015, sendo que, apesar de uma ligeira subida entre 2015 e 2016, os números voltaram a descer para cerca de 445 trabalhadores em 2020. Um outro tema a merecer particular atenção está relacionado com a natureza do financiamento ao Arsenal do Ofeito. A atividade que desenvolve para a Marinha Portuguesa deve ser financiada nesse âmbito, tendo em atenção a definição de serviços de interesse económico geral e, portanto, no estrito cumprimento do contrato de concessão existente entre o Estado e a sociedade. Quanto a atividades fora desse âmbito, importa a cautelar o tema dos auxílios de Estado. Como se sabe, a construção naval é um setor sensível a este nível, dado que é, para além de tudo mais, uma atividade de natureza concorrencial. A título exemplificativo, no PRR, os investimentos aí incluídos para a empresa são ou referenciados como não tendo natureza concorrencial e, portanto, associados a uma lógica militar ou associados a atividades de capacitação e formação pelo que o financiamento não configura um auxílio de Estado na acessão do artigo 167 do Tratado para o Funcionamento da União Europeia. Como consequência, o foco primeiro deve estar na melhoria da previsibilidade, no ajustamento de condições de preço e no planeamento da atividade de natureza militar. Importante que, noutras áreas, se apresente prova de conceito e se defina muito bem a estratégia para que todos os investimentos possam ser realizados em condições concorrenciais e de mercado. Esta será uma questão absolutamente essencial, a capacidade de previsibilidade plurianual capaz de assegurar a execução de um plano de negócios associado a um plano estratégico. O arsenal do OFEIT tem, tradicionalmente, um horizonte temporal de planeamento inferior a 12 meses. A previsibilidade de médio prazo tem que permitir ter a exploração a financiar parte do investimento. Adicionalmente, o contrato de concessão com a Marinha Portuguesa deve ser valorizado, e isto é um referencial, enfim, para todos os contratos de concessão, deve ser valorizado com uma taxa horária que assegure uma gestão eficiente da atividade concessionada, a qual deverá ser atualizada periodicamente sob a observação de uma comissão de auditoria. Esta atualização nunca foi efetuada, tendo sido recentemente constituída a Comissão de Auditoria de Preços, precisamente para permitir abordar esta lacuna a partir de 2021. A situação financeira da empresa não tem apresentado registros positivos, sendo que, apesar do esforço muito significativo realizado no ano de 2019, onde se assistiu a uma recuperação dos principais indicadores, o ano de 2020, pelas razões contextuais conhecidas, implicou novamente um desempenho menos favorável. Tal causou uma grande pressão de execução face ao orçamentado, com reflexo ao nível de tesouraria, para o que foi preciso em articulação entre as áreas governativas das finanças e da defesa, adotar as soluções que têm vindo a assegurar a continuidade da atividade da empresa. Na origem parecem estar, fundamentalmente, a desadequação dos preços médios praticados e do volume de encomendas, nomeadamente a Marinha, enfim, o maior cliente, apesar da capacidade disponível. Saliente-se que os gastos com pessoal ascenderam em 2019 a 81% das vendas e as prestações de serviço, percentagem que em 2018 se tinha situado nos 118%. Facto positivo a registar é a sociedade não apresentar passivos de financiamento, nem, não é exato que a empresa fosse obter algum financiamento, cheguei a ouvir falar disso, da possibilidade de obter um financiamento natureza bancária. Como já referido, se no pré-Covid era possível a gestão fazer uma previsão consistente dos projetos a executar em 2020, atendendo nomeadamente à vontade explícita da Marinha Portuguesa de Recuperação do Déficit de Manutenção da Esquadra, com o agravado do contexto de pandemia verificou-se um maior grau de incerteza no planeamento. Isto teve um impacto significativo na gestão, em particular da tesouraria, tendo criado dificuldades acrescidas para assegurar os pagamentos sem perturbações. Ainda assim, conseguiu-se manter a tesouraria sem hiatos temporais acrescidos, com salários a serem assegurados e pagamentos a fornecedores a serem feitos em termos que permitiram garantir a continuidade da atividade numa articulação entre as áreas governativas das finanças e da defesa, quer em 2020, quer em 2021, e o acompanhamento do acionista IDD. No entanto, a resposta da natureza operacional transitória tem de ser conjugada com a abordagem de posicionamento estratégico. O novo plano estratégico que foi apresentado pela empresa está muito focado, em primeiro lugar, na recuperação do déficit operacional crónico associado ao contrato de concessão, primeiro com a alteração dos preços praticados, no estrito cumprimento do contrato de concessão e reequilíbrio financeiro desta. Cumprimento dos segundo, cumprimento dos pressupostos do contrato de concessão em matéria de previsibilidade. O plano estratégico está também centrado no desenvolvimento da vertente de reparação naval não militar, tentando explorar os investimentos nacionais previstos, bem como retomar as possibilidades de parcerias estratégicas internacionais. Daqui decorre que o plano de investimentos deve ser função do posicionamento estratégico ambicionado e do plano de negócios associado, o que implica assumir que o estaleiro tem de se internacionalizar, posicionar concorrencialmente e provar capacidade designadamente comercial e tecnológica, bem como o próprio conceito. No âmbito do PRR, o Governo decidiu, consistentemente com este plano estratégico, apostar no financiamento de duas variáveis-chave e absolutamente essenciais para o arsenal do alfeito. A formação e capacitação dos recursos humanos, bem como o cruzamento desse esforço com a inovação tecnológica e o aprofundamento da área digital, pois é aí que se concentra a nova capacidade concorrencial internacional da manutenção. Em resumo, e para terminar, o Governo, um, estabilizou a tesouraria a curto prazo, 2021, 2022 é outro período económico e sobre isso haverá um novo orçamento de Estado, dois, tem vindo a criar as condições para que o contrato de concessão possa não apenas ser adequadamente valorizado, como para que toda a relação subjacente possa ser adequadamente planeada, três, assegurou a inclusão no PRR de investimentos de capacitação e inovação, os quais devem marcar já a retoma de participação do Grupo DDD em iniciativas diversas de natureza conjunta, nomeadamente internacionais, devendo agora o plano estratégico ser ajustado em função destas evoluções para que as melhores soluções de futuro possam ser encontradas. Muito obrigado. Peço desculpa.